E deixa eu confessar uma coisa pra vocês, se antes de dormir eu me lembrar desses dados aqui de UTIs, eu já perco sono. E na verdade muitas coisas têm atormentado as pessoas hoje em dia, né? É o medo de perder o emprego, a ansiedade com esse mundo novo e eu não tô sozinho na minha insônia não. Aqui no Distrito Federal, 60% dos entrevistados de um estudo responderam que tiveram alteração de sono desde que a pandemia começou. Inclusive o Marcos Gouveia, que fez essa reportagem pra gente. Na hora de dormir, tem que respirar fundo mesmo pra tentar acalmar quando o sono simplesmente não vem. O Natan vira de um lado pro outro, tenta de tudo e nada. Mais uma noite de insônia durante a pandemia. Eu não vou dizer que antes da pandemia eu tinha a melhor qualidade do sono do mundo, mas com certeza antigamente eu conseguia dormir bem melhor, antigamente eu conseguia descansar bem melhor do que como está atualmente. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade IESB analisou como os hábitos das pessoas foram alterados por causa do novo coronavírus. E as mudanças de sono foram as mais significativas. 64% dos entrevistados tiveram algum tipo de alteração, pra mais ou pra menos, em suas horas dormidas. O que seria bem interessante de a gente ver posteriormente é se esse comportamento ele continua. Tira o sono de muitas pessoas que dependem do trabalho, pra comer. Devido a preocupação, devido a você não conseguir realizar as suas funções que você realizava antes da pandemia. Muitas pessoas que já tem problema acabam piorando, né? Mas a preocupação com filho, família, fica complicada. E eu também me incluo nesse grupo de pessoas que tem insônia e que deu uma piorada por causa da pandemia. A sensação é que o pensamento simplesmente não desliga. Mesmo tendo alguns hábitos que eu sei que vão me auxiliar na hora de dormir. Por exemplo, jantar mais cedo, ter um horário mais ou menos definido pra deitar. E o principal, não ficar de olho nas redes sociais à noite. Não é fácil. E a gente sabe que uma boa noite de sono é essencial pra saúde e ajuda, inclusive, a fortalecer o sistema imunológico. Praticar atividades físicas durante o dia ajudam a ter um sono mais regular. E esse psiquiatra traz outras dicas que podem ajudar. Além disso, é importante a gente entender que não dá pra ficar se alimentando, estudando, trabalhando ou vendo TV ali na cama, porque isso dificulta o nosso cérebro a entender que aquele local é pra dormir. Mas se essa pessoa organizou o tempo de dormir, evitou as bebidas que atrapalham o sono, e mesmo assim, quando vai deitar, demora a dormir ou acorda muitas vezes à noite, isso é importante e é um sinal de procurar um auxílio médico. Obrigado. Obrigado.